Tudo bom, continuando a nossa game play do Eldering, de onde paramos se estiverem gostando do conteúdo deixa o like e se inscreva no canal, para dar aquela força e vamos lá hoje iremos atrás de todas as lágrimas que temos no game base, utilizamos elas misturando para criar um elixir que nos dá bônus extras no combate, e somamos com encantamento, feitiço e outros para melhorar o nosso desempenho em todas as batalhas, vamos passar em todas elas e explicar cada uma também para começar o vídeo, estamos na terceira igreja de Marika, bem no comecinho do game só mostrando as rotas, que dá para fazer, para chegar nessa igreja, seja por cima ou por baixo, tanto faz a escolha fica a critério de cada jogador e vamos ter este lugar, onde vamos encontrar, o elixir e a lágrima de cristal carmesim só mostrando a descrição dela para vocês, restaura metade do HP, quando misturamos no elixir só mostrando para vocês, a minha vida está baixa, e colocando só esta lágrima no elixir quando utilizamos, vão ver que ela vai curar exatamente metade da sua vida, independente do tamanho do seu HP é metade, porém não temos só uma, a proxima localização, podemos partir desta cabana, ou da graça debaixo em platô altos, e ai já fiz as 2 marcações, por que nessa rota, conseguimos encontrar 3 lágrimas e uma delas é a outra lágrima de cristal carmesim, mas primeiro vamos subindo direitinho com o cavalo dei uma acelerada no vídeo, para economizar um tempo, e não ficar tão grande aqui vamos encontrar uma lágrima, essa é a lágrima de cristal alada, nessa posição ai descemos e fazemos essa curva, e iremos encontrar em um altar, perto da árvore, mais 2 lágrimas também só tomando cuidado para não cair e acabar morrendo, coisa que pode acontecer por que ai já explico as 3 em sequencia, por que está tudo direitinho, uma perto da outra, é mais fácil pegar elas de uma vez só e evitar ficar dando volta, e perdendo tempo também, chegando perto da árvore, vai ter uns inimigos para enfrentar já dá para ver essa lágrima daqui, eu já eliminei todos eles ali e ai chegando perto do altar, encontraremos a lágrima rachada, e a outra lágrima de cristal carmesim vamos explicar as 3 agora, só mostrando a posição delas direitinho no mapa então no game, vamos ter 2 lágrimas de cristal carmesim, ambas restaurando metade da sua vida só que juntando as 2 ali, só mostrando para vocês, a minha vida está bem abaixo da metade ao usar o elixir, ela é completamente restaurada, independente do tamanho da sua vida e ai nesse caminho, pegamos a lágrima de cristal alada, reduz temporariamente a carga de equipamento quando misturada, em 1 elixir, meio que a descrição está meio errada, vamos explicar isso aqui primeiramente mostrando para vocês, a minha carga de equipamento no momento está a 40.3 de no máximo que eu posso carregar, 83.9, quando utilizamos essa lágrima com o elixir olha para quanto vai a quantidade de equipamento que eu posso carregar, de 83 foi para 377.4 em resumo, ela aumenta a quantidade de carga que você pode carregar, em 450% durante 3 minutos então se você estiver pesada, pode ficar leve, e a terceira lágrima que pegamos, foi a lágrima rachada ramosa quando misturada em 1 elixir, impede brevemente a perda de runas ao morrer ai aquele padrão, estou com a vida baixa, utilizando ela no elixir, também dura 3 minutos, então é bastante tempo estou com 6 milhões de runas, e agora vamos nos matar, para fazer o teste direitinho, não morrer não, agora foi e ai quando você retornar, vai ter a mensagem, dizendo que o elixir impediu você de perder as suas runas, tanto que o lugar nem aparece para recuperar elas dessa vez estamos aqui, nessa graça, em plato altos, e iremos em direção, aquela arvore grande desenhada no mapa iremos encontrar 2 lágrimas juntas, o detalhe maior, é que ela vai dropar de um chefe, que vamos ter que enfrentar aqui então não vai ter muito o que fazer, vai ter que sair na pancada com ele, para obter essas duas, olha o tamanho do bicho lá no fundo meio perigoso, vamos dizer assim e ai padrão, enfrenta o chefe, que no caso é o cara de verme, grande, derrotando o inimigo, recebemos as duas lágrima de cristal, transbordando o carmesim, e a lágrima maciça salpicada, só mostrando a localização temos a lágrima de cristal, transbordando o carmesim, aumenta temporariamente o HP máximo, só mostrando para vocês eu tenho agora, 2037 de HP, e quando utilizamos o elixir com essa lágrima, voltamos nas estatísticas e teve um aumento no HP máximo, de 10% durante 3 minutos, e agora temos 2.241 de vida beleza pessoal, e a outra lágrima que pegamos, foi essa lágrima maciça salpicada ela aumenta a resistência, e cura as condições, quando misturada em um elixir, então vamos lá primeiramente, vamos mostrar um dos efeitos dela, que é aumentar a resistência do nosso personagem só mostrando a quantidade que eu tenho ali, e ai quando utilizamos este elixir, ela vai aumentar a resistência, em 90 pontos, no geral, para todos, durante 3 minutos e o outro efeito dessa lágrima, é que ela cura os status de doença no game, no caso quando utilizamos, aparece uma cacetada de barra ali, todos esses status ai, ao utilizar o elixir, ela vai curar também dessa vez estamos na península, nessa Tervor, dá para vir pela igreja da peregrinação, ou dessa catacumba aqui embaixo tanto faz, ambas as graças, dá para subir aqui, iremos enfrentar um chefe, que é um dos avatar da Tervor temos diversos espalhados pelo game, e nesse aqui, vamos dropar 2 lágrimas, então a primeira coisa que precisa fazer é enfrentar o inimigo, derrotando ele, no final do combate recebemos aí, bolha de lágrima opala, e lágrima de cristal, rajada de carmesim restaura gradualmente o seu HP, durante 3 minutos, vai ficar curando a sua vida ali, porém só mostrar para vocês, ela tem um limite de vida, que ela consegue curar também então, em 3 minutos, a cada segundo, ela vai ficar curando ali, 7 pontos da sua vida porém, com o máximo de 1260 pontos de vida, é o limite ali então, como eu tenho bastante vida acima disso ainda, só mostrando para vocês, que ficou os 3 minutos e ela não conseguiu curar minha vida inteira, só para mostrar que o bagulho tem um limite então não adianta você ter 3k de vida, que o bagulho não vai curar isso tudo, o limite é 1260 e a outra lágrima que pegamos, é essa bolha de lágrima opala nega o dano significativamente, quando misturado em um elixir, então vamos lá primeira coisa que preciso mostrar, é a negação de dano, essa é a padrão minha, por enquanto, com o set da Malenia sem utilizar o elixir, quando eu uso ele, vamos ter um aumento, nessa negação de dano, de 90% durando 3 minutos, ou até você tomar um tapa, por que a bolha vai quebrar, e vai negar todo o status da lagrima também e um outro exemplo, se você tem um escudo ali, que bloqueia 100% do dano físico e você estiver enfrentando o inimigo, que causa dano físico também, enquanto estiver em guarda e o seu escudo, estiver tancando 100% do dano físico, a bolha não vai quebrar então o efeito da lagrima, vai ficar ativo, igual estou mostrando para vocês ai porém a partir do momento que você toma um tapa, todo o efeito da lagrima é cancelado, ela acabou negando o dano do inimigo porém quebrou a bolha, e já voltou a negação de dano ao normal dessa vez estamos em Liurnia nesta graça, e vamos em direção a mais uma arvore gigante, no mapa iremos encontrar mais um avatar da Tervor, e dele vamos receber 2 lágrimas primeiro precisamos enfrentar o inimigo, padrão ali também, derrotando ele, recebemos a recompensa só mostrando para vocês, lagrima de cristal cerulha, e lágrima de cristal rompida, nem sei se pronunciei direito, mas vá assim mesmo ai conseguimos a lagrima de cristal cerulha, restaura metade do PF, claro que não temos só 1 no game temos 2, então quando pegar a segunda, boto as 2 para mostrar, o efeito que é a mesma coisa do HP, e 1 sozinha, restaura metade do PF padrão, a outra lágrima que pegamos aqui, é essa lágrima de cristal rompida, causa uma explosão quando misturado em um elixir, claro que não é a única no game, temos 2 também então combinando elas, vai aumentar ainda mais o dano, mostro isso quando pegar a segunda, mas só com essa primeira já dá para explicar direitinho aqui, e mostrando para vocês, quando utilizamos, vai ter um delay, e uma explosão que vai causar dano em você, e no inimigo, eu fui testar no gigante, claro que ele tem uma resistência absurda principalmente na hora que está levantando, porém só para mostrar, causamos 426 de dano só com ela mas é dano sagrado, então se utilizar o talismã do escorpião sagrado, com essa explosão, aumentamos o dano para 477 e se somarmos o voto dourado, que aumenta o nosso ataque, dá para combinar os 3, e aumentar o dano ainda mais da explosão claro que estou mostrando isso, num bicho que tem uma resistência absurda, mais dependendo do inimigo que usar isso, vai dar um dano enorme também, por que é dano sagrado, tem esse detalhe ai dessa vez estamos na montanha dos gigantes, nessa arvore, desenhão no meio, pode vir reto por essa ponte rapidex, ou pode dar a volta pelo fundo, tanto faz, como vão chegar na exploração, teremos mais um chefe para enfrentar é outro avatar da Tervorin, só mostrando ele para vocês, e derrotando o inimigo, como padrão, recebemos 2 lágrimas uma delas é a Lágrima de Cristal Cerulea, que podemos finalizar a explicação, e a outra é a Bolha de Lágrima Carmesin, bem nessa localização ai e ai pegamos a segunda Lágrima de Cristal Cerulea, restaura metade do PF, sabendo que uma só restaura metade do seu PF praticamente se juntar as duas, em um elixir, é para restaurar o seu PF inteiro, independente do tamanho dele, igual vou mostrar para vocês agora e a outra lágrima que conseguimos, é essa Bolha de Lágrima Carmesin, restaura HP quando estiver perto da morte a sua vida abaixo de 21%, vai restaurar um teco de vida, só para não morrer, detalhe o efeito dura 3 minutos, porém ativo ele nunca mais, só no próximo elixir ai, é a mesma coisa da Opala, ativo o efeito, cancela tudo e acabou detalhe, se você pegar um efeito de morte, ele não vai te salvar, e de podridão, vai reduzindo a sua vida, até a hora que o efeito ativar e restaurar uma certa quantidade de HP, se não curar o efeito, vai morrer igual, igual agora mostrei ativo uma vez, se eu tomar um tapa, que come essa vida, morte, dessa vez estamos aqui nesta Tervore Menor vindo de Ordina, nos Campos Consagrados de Neve, só mostrando para vocês o desenho da árvore e a localização no mapa, mesma coisa, vamos encontrar mais um avatar da Tervore iremos enfrentar ele também, derrotando o inimigo, temos a recompensa no final, que no caso aqui, é 2 lágrimas temos lágrima rachada espinhosa, e a outra lágrima de cristal rompida e já que encontramos a segunda lágrima de cristal, ambas causam explosão, e se juntar as duas no mesmo elixir o dano vai aumentar ainda mais, lembrando do primeiro teste, que dá para juntar isso com o talismã do escorpião sagrado, mais o voto dourado, tínhamos conseguido chegar ali em 1549 agora, 1217 de dano, aumentou bastante o dano, isso que estamos falando de um inimigo extremamente resistente vamos fazer de novo o teste, só para ter a garantia, 1217, ficou bem fixo, mais que dobro o dano ali coisa boa, só para mostrar também, temos aqui a lágrima rachada espinhosa faz com que ataques consecutivos, fiquem cada vez mais fortes, ela funciona igual, uns talismãs que temos aqui o seu efeito dura 3 minutos, então você tem 3 minutos com o ativo ali também e ai você pode aproveitar essa parte dos golpes consecutivos, e combar com outros talismãs, espada alada normal apodrecida, junto com a protese da Milicente, também tem a bandagem da pele divina, que restaura o HP com golpes consecutivos, e ai é teu critério né, conforme você vai batendo ali, só mostrar para vocês no personagem vermelho, que aumenta o dano, eu tenho 600 de ataque normal, e na hora que batemos consecutivamente só mostrar para vocês, que vamos ter um aumento no ataque, e ai depois de um tempo, ele volta ao padrão enquanto você ficar batendo, obviamente o ataque vai ficar aumentado, e vai causando mais dano também beleza pessoal, dessa vez estamos em Lingrave, nesta graça, aos arredores da floresta nebulosa, dá para vir dessa graça do Forte nessa localização, vamos ter mais 2 lágrimas para pegar, vou agilizar, por que vamos ter que atravessar a floresta tentando evitar a maior parte dos combates, se possível e ai vamos ter as 2 lágrimas aqui, lágrima rachada com espinhos, e a outra é lágrima de cristal, transbordando verde só mostrar para vocês direitinho no mapa, lágrima de cristal, transbordando verde, aumenta temporariamente a quantidade de vigor, máximo que você tem então assim, o efeito dura 3 minutos, eu tenho 149 sem nada, e a partir do momento que eu utilizo o Elixir vai aumentar para 171 de vigor máximo, aumenta uns 15% o vigor do seu personagem, durante 3 minutos e ai temos a lágrima rachada com espinhos, ela melhora os ataques carregados por um tempo, quando misturado no Elixir então durante uns 3 minutos, vai melhorar uns 10% do seu ataque carregado, aqui eu fiz o teste tentando sempre bater no joelho do gigante sem nada, eu consegui uns 2011, ai no próximo teste, peguei e tomei o Elixir, para ver se mudava alguma coisa sempre tentando sempre tentando bater no mesmo lugar, conseguimos 2 e 300, sempre arredondando só para ficar mais fácil depois peguei o talismã de machado, e ele também soma, com esse Elixir ai, e ai a mesma coisa, já com o talismã tomando o Elixir conseguimos reproduzir uns 2,5 agora, tentando bater no mesmo lugar, sempre um pouco mais, um pouco menos ai ele também dá uma leve somada, com grito de guerra, quando utilizamos o medalhão do rugido só que ai tem que ver se fica meio viável, por que tem que dar um grito, e dar um golpe carregado eu consegui reproduzir um pouco mais de dano, não perfeitamente, mais conseguimos deu um 2,700, deu algumas vezes, mais tem que ver se fica utilizável no meio do combate, dessa vez estamos em Kaelid nessa catacumbas da Tervor menor, pelo menos é a graça mais próxima que temos, para chegar nessa árvore e ai aquele mesmo padrão, escolhem de qual graça, quer chegar até aqui, e vamos lá, por que vamos ter mais um chefe para enfrentar, outro avatar da Tervor, só que esse é da podridão, um pouco mais chato que os demais, e a mesma coisa, pega e enfrenta o inimigo, no final temos a recompensa que no caso aqui, são 2 lágrimas, uma delas aqui, é a lágrima de cristal rajada de verde, e a outra é a lágrima rajada envolvida por chamas e agora temos a lágrima de cristal rajada de verde, aumenta temporariamente a velocidade de recuperação do vigor por 3 minutos, e aqui é um senso comum, de qualquer game play, é o elixir, com o talisman da tartaruga e na DLC fica mais forte ainda, por que eu tenho o segundo talisman da tartaruga, que a estamina carrega muito mais rápido e não tenho o que dizer, por que é o combo perfeito, quanto mais estamina tiver no meio do combate, mais ação você terá, tanto para se defender como para atacar, então é um dos combos essenciais, para a game play inteira, não tem o que dizer agora temos a lágrima rajada envolvida por chamas, aumenta temporariamente os ataques de fogo, duração padrão, 3 minutos fui lá no gigante, joguei uma bola de fogo normal, sem nada, só para ver, deu 448, utilizamos o elixir, vai aumentar uns 20% no dano conseguimos 538, peguei o talisman de escorpião de fogo, para dar aquela somada com tudo junto, para ver o que dava e conseguimos subir um pouco mais o dano para 602, padrão, já vamos para a proxima dessa vez estamos na cabana da colina, em Lingrave, um pouco antes de entrarmos para o castelo Temperswell e vamos para essa localização, pegar a proxima lágrima, vai ter um gigante no meio do caminho, porém já eliminei ele para facilitar a gravação do vídeo e aqui vamos ter, lágrima de cristal, nó de força, só mostrando para vocês, ela aumenta temporariamente a força do personagem então vai ficar 3 minutos, com a força aumentada, eu tenho aqui, padrão sem nada, 25 de força e quando utilizamos o elixir, por 3 minutos, aumentamos 10 pontos em força dessa vez estamos em Liurnia, e nessa localização, vamos ter a nossa próxima lágrima, eu vou partir aqui da cabana do arruaceiro, e vamos fazer o caminho para lá agora só vou passar direto e pegar e temos lágrima de cristal, nó de destreza, só mostrando para vocês, aumenta temporariamente a destreza do personagem a mesma coisa dá de força, então aqui eu tenho 60 de destreza, e quando utilizar o elixir vamos ter um aumento de 10 pontos, na destreza, por 3 minutos, e agora eu tenho 70 e estamos aqui na graça, onde fica o Iji, em Liurnia, e descendo um pouco, vamos ter a próxima lágrima só tomar cuidado na hora de descer, para não morrer essa daqui é bem tranquila, é só passar na área, e pegar mesmo, nada demais e é isso ai, lágrima de cristal, nó de inteligência, e ai aquele mesmo padrão, vai aumentar a inteligência do personagem em 10 pontos, vai ficar durando aí, 3 minutos, e só mostrando para vocês, eu tenho 20 pontos de inteligência ai a partir do momento que você utilizar o elixir, por 3 minutos, temos um aumento de 10 pontos, e agora eu tenho 30 de inteligência dessa vez estamos aqui na igreja da peregrinação, na península, certo ai já fiz a marcação embaixo, onde temos a próxima lágrima, partindo dessa graça, pegamos a esquerda, e vamos beirando as pedras já deu para ver onde tem uma flor grande, é só passar por ela, e seguir em frente aqui ai vamos acabar encontrando umas flores aqui, querendo ou não, vamos ter que eliminar, para parar de encher o saco e encontramos mais uma aqui, essa é a lágrima de cristal, nó de fé ai aquele padrão, vai aumentar a fé, temporariamente em 10 pontos, durante 3 minutos ai só mostrando para vocês, que eu tenho 60 de fé, e depois que utilizamos o elixir temos o aumento de 10 pontos, por 3 minutos dessa vez estamos em Kaelid, na torre pedrilhante, ai vamos fazer o caminho, para a Tervor, que está ali a nossa frente querendo ou não, é onde vamos enfrentar mais um avatar, da podridão e com isso, conseguimos obter 2 lágrimas está um pouco longe, demora um pouco, para chegar nele, mais dá para ver essa arvore gigante de longe Tervor menor, e aquele padrão, enfrenta o chefe, derrota ele, e recebemos a recompensa então temos lágrima maciça opala, e a lágrima rachada com espinhos de pedra dessa vez temos a lágrima maciça opala, aumenta temporariamente, todas as formas de negação de dano quando misturado em elixir, só mostrando para vocês, o que eu tenho de defesa, barra negação de dano no momento está diminuído, por causa do talismã de fogo, mais tranquilo vai dar para mostrar isso igualmente, e quando eu uso o elixir vamos ter por 3 minutos, um aumento de 15% na negação de dano geral desde o físico, até o sagrado no seu personagem, é bastante tempo no combate também agora temos essa lágrima rachada com espinhos aumenta a probabilidade dos seus ataques, quebrarem a postura do inimigo, vai ter um aumento de 30% nisso vamos lá, não consegui testar muito direito não, por que não tinha mais inimigos na minha game play vamos lá, a probabilidade de 30% do seu golpe entrar ali, e meio que derrubar os inimigos grandes vai ter hora que no primeiro golpe, já pode entrar a porcentagem e derrubar ele e nos inimigos que vão estar defendendo, vai ter mais 30% de quando ele defender a pancada, aguarda ele abrir direto também dessa vez estamos aqui no Monte Geomir, nesta graça, e vamos descer um pouco, em direção ao desenho da árvore agora, pois iremos encontrar o próximo chefe, para obter mais 2 lágrimas aqui, primeiro vamos ter que entrar na arena dele só descer um pouco, ele vai aparecer lá embaixo, perto da árvore essa lombriga chata dos infernos aqui, derrotando o inimigo, recebemos, lágrima maciça de chumbo e também a lágrima oculta cerulha lágrima maciça de chumbo, aumenta temporariamente o equilíbrio, quando misturado em elixir nessa daqui não temos um aumento visual nos status, mais quando eu tomo a pancada desse cavaleiro, você vê que seu personagem sente o peso da porrada agora quando eu coloco o elixir, olha o que acontece, eu vou ter 10 segundos ali, que meu personagem não está sentindo muito o golpe do inimigo porém passou os 10 segundos, já era né, e agora temos a lágrima oculta cerulha, seguinte, elimina todo o consumo de pf então padrão né, não vamos gastar pf quando usar a invocação do espírito, magia, encantamento, algumas armas ela elimina esse consumo então é algo bem interessante, claro que não vai durar muito tempo, é apenas 10 segundos, mas vamos dar um exemplo se eu utilizar uma magia de alto custo, por que eu não sou mago, olha o pf como vai beleza, ai agora, eu utilizando a lágrima, eu vou ter 10 segundos sem consumo de pf, então vou ficar 10 segundos segurando o bagulho sem consumir nada, claro que quando acabar, ai também teu pf vai para o carai né beleza pessoal, vamos lá, dessa vez estamos aqui, nesta graça em Liurnia, e vamos partir em direção a esta térvore menor dá para vir por baixo, mais aqui, creio eu que seja um lugar mais tranquilo, pelo menos vão evitar enfrentar um monte de inimigos no caminho aqui pula pelas pedra mesmo, e já conseguimos estar dentro da arena do boss, que é mais um avatar da térvore derrotando o inimigo, recebemos a nossa recompensa e ai no caso temos 3 lágrimas, rachada envolvida por magia, eletricidade e santidade, vai ser um aumento de dano, vamos testar primeiro vamos aqui, essa por magia, vai aumentar temporariamente, os ataques mágicos seu, durante 3 minutos você vai ter um aumento de 20%, testei sem nada, e agora utilizando o elixir, fomos de 315 para 378 aí podemos somar o talismã mágico, que vai dar mais um aumento, nessa porcentagem, juntou os dois, 423 e ai para aumentar um pouco mais, tem o feitiço terra mágica, ficando dentro do circulo, com o elixir e tudo junto 519, teve um aumento de dano, e dessa vez temos essa de eletricidade, aumenta temporariamente os ataques elétricos então a mesma coisa da anterior, testando sem o elixir, 605, agora vamos usar o elixir, vai ficar 3 minutos e aumenta em 20% o ataque elétrico 726, e aí fui lá e somei, com o talismã escorpião elétrico, tudo junto 813, deu mais um aumento no dano, agora vamos ter a santidade, que aumenta temporariamente os ataques sagrados na mesma pegada, 20% durante 3 minutos, primeiro fui fazer um teste sem nada, tranquilo aí voltamos e utilizamos o elixir, para aumentar os 20%, 377, subiu, e o mesmo padrão, somei com o talismã do escorpião sagrado colocamos tudo junto, e voltamos lá para ver, quanto subiu de dano também, temos uma melhoria ai, bora para a proxima dessa vez estamos em Kaelid, perto do Pântano Ionia, e nessa marcação que fiz no mapa, vamos encontrar a nossa próxima lágrima vamos lá, vai ter um pássaro ferrado, protegendo ela, mais já eliminei ele para agilizar o processo lágrima de cristal ventosa, e vamos lá, aqui ela já é meio complicado de explicar, ela melhora os rolamentos por um tempo, quando misturado em um elixir, então toda vez que rolar ali, vai ter uma melhoria nessa parte de esquiva é meio complicado, por que aqui é por frame, mas vamos lá, toda vez que rolar ali, vai ter uma quantidade de frame especifica para conseguir ter a esquiva do golpe, então o efeito, desse elixir, vai demorar 3 minutos, é a duração máxima quando você estiver em carga média, você vai ter um aumento de 19% na quantidade de frames, que você tem na esquiva que é uns 5 a mais, mais ou menos, e na parte que estiver pesado, é uns 25% de frame na esquiva, só que tem outro detalhe se repararem na minha negação de dano, eu tenho essa quantidade agora, e quando eu utilizar o elixir, você também vai ter uma redução de 15% na negação de dano, igual estou mostrando agora, o rolamento melhorou, a esquiva está top, mas também na hora que você tomar é bom você não querer tomar não, se não vai dar merda dessa vez estamos na montanha dos gigantes, nessa graça base da ford, antes de enfrentar o gigante de fogo vamos ter que fazer esse caminho, mais ou menos até aqui, para ter acesso a um corredor, para chegar nessa lágrima, então vamos lá é meio longe, demora um pouco para chegar nela tamanho dessa bosta, vamos passando correndo aqui, chegamos no corredor, vai estar cheio de mãos pequenas, só passar reto toma cuidado para não cair, se não dá merda, ai chegamos na lágrima, tive que enfrentar uns inimigos aqui, bolha de lágrima espiral e vamos lá, descrição dela, converte o dano recebido em HP, dura uns 15 segundos, é algo meio rápido porém o dano que você tomar, vai curar 5% da sua vida máxima ali, mais eu vi umas inconsistencias, que nem na wikia tem não sei se o cara testou direito, ou está bugado, depois das atualizações da DLC, vamos lá primeira coisa, quando eu uso o Elixir, se eu causar um dano em mim mesmo, que não é físico, como perda de sangue o Elixir não funciona, até aqui está na wikia, porém não lembro se dá para causar dano físico no próprio personagem quando ando na lava, aqui já vi algo útil, por que eu tomo dano, porém quando uso o Elixir, durante 15 segundos 5% da minha vida, vai ficar curando, a todo dano da lava que eu tomar, então tem 15 segundos para aproveitar tranquilo, acabou o efeito, volta a tomar dano, ai fui fazer um teste, em um inimigo, para ver qual é as ideias ele usou magia, curou minha vida, só que na hora que tomei o dano físico, cadê a conversão de dano ai pensei, essa adaga deve ter algo especial, fui tentar nas magias, para ter garantia, tudo converteu, tranquilo isso nem avisado na wikia está, já começa por ai também, ai fui tomar dano físico, para ver se converteu e não converteu porcaria nenhuma, ai pensei, será que aqui, o inimigo vai ter um dano um pouco menor, tem todo o problema de não converter para vida, vamos testar no inimigo que tem um dano mais elevado, só que é físico em Kylid fui testar no cavaleiro, para ver o que acontecia, confirmado, dano físico no converte não, complicado isso aqui, está bem estranho agora vamos para a ultima lágrima desse vídeo, estamos em Platô, e iremos nessa igreja onde temos a parte final, da missão do Iura, vou agilizar no role, por que indo nessa igreja, terá a invasão da Eleonora e é dela que iremos receber essa lágrima só tomar cuidado na hora de descer, é um pouco longe, mais de boa ai quem estiver fazendo a missão do Iura, ele vai estar aqui, é a morte dele, ai vamos ter a invasão da Eleonora derrotando o inimigo, iremos receber lágrima de cristal purificadora só mostrando para vocês, purifica a maldição do Lorde do Sangue, isso daqui é para um combate bem especifico que é contra o Mogwin, só mostrando para vocês, na transformação do Mogwin, ele vai utilizar a maldição e olha o dano que você toma normalmente, nessa brincadeira, se der uma vacilada, pode acabar morrendo o dano é bem alto, e se você utilizar o Elixir, nessa parte da transformação, olha a diferença vamos receber um dano bem pequeno, e vai tancar essa parte da maldição só para finalizar o vídeo, encerramos mais um, já estou bem perto de começar a trazer os vídeos da DLC claro que esse tipo de vídeo demora para caramba, para ir explicando, passando item por item testando, vendo tudo direitinho, mais aos poucos vamos deixando pelo menos a parte do Eldering o mais completo possível, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a próxima